Olá, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, Mãe do Tel Já botem um like aí, se não é inscrito, se inscrevam no canal E ative o sino de notificações para receber novos vídeos Família, hoje eu trouxe vocês aqui para o banheiro Porque eu vou escovar meu dente E eu não me lembro se eu mostrei para vocês Que eu comprei para o meu bebezinho de mamãe Essa escova aqui da Colgate E eu comprei aqui, ó Essa azul é do bebê, veio duas E a rosa eu peguei para mim Aí eu vou usar aqui a parte de dente do bebê Que é de menta Eu gosto às vezes de usar a dele, nem sempre eu uso Mas hoje eu vou usar do bebê Ele está aqui falando, aqui do meu lado Ih, ó, ih, ó Foi, amor Fala muito você, bebê Fala demais, aí família Vou colocar o dente aqui Não está aqui fochada Guiar 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 Aí família Hoje Tá frio Eu coloquei casaco Porque eu vou ali fora Tirar os totosinhos dos meus cachorros Já dei ração para eles Mas quando eu fui, família Eu vi que estava frio E eu coloquei o casaco Porque Essa madrugada me deu uma Me deu Começou a arranhar minha garganta E até meu marido Quando eu comecei a sentir tosse Comecei a sentir um monte de coisa Eu fui no médico Eu fui no médico Fiz o exame Graças a Deus Deu negativo Aí depois eu procurei um otorrino Aí me passou os remédios Foi aí Graças a Deus Que Assim De 100% Eu considero que eu estou boa Eu melhorei 60% Ou seja, eu não estou totalmente boa Porque a noite eu ainda estou com dificuldade de dormir Às vezes me dá tosse Não até ela tosse como estava Depois eu comecei a tomar xarope Tomar os remédios Graças a Deus estou bem melhor Mas mesmo assim, família Ainda me incomoda Às vezes me dá uma dor de cabeça enjoada Mas depois passa Aí infelizmente tem que tomar remédio Aí fica assim Todo dia tem que tomar algum remédio Eu estava falando com a minha irmã Todo dia eu tomo limão puro Com água Vitamina C Ou seja Eu tomo várias coisas Tomo chá Então assim, infelizmente Eu estou nessa Mas tudo bem, família Vamos aproveitar a vida E não focar nessas coisas Porque essas coisas Deus me livre Essas coisas irritam muito Mas vamos continuar o dia aqui E agradecer a Deus primeiramente Pela saúde E graças a Deus Hoje nesse momento Eu não estou sentindo nada Mas coloquei o casaco aqui Como eu disse Para não pegar friaja lá fora Porque está bem frio, família Quem está aqui, família Estou toda arrepiada Tem o Samuel na área Família, graças a Deus Família, Deus é maravilhoso Tem o Samuel dormindo a noite toda Não acordou nem uma vez Com o nariz entupido Igual aconteceu ontem E não deixou o pai dele também dormir direito Eu mesma Como eu já disse para vocês O meu problema mesmo Eu demoro muito a dormir Ou quando eu durmo Eu acordo mais duas vezes Mas depois eu Graças a Deus consigo dormir Mas então o Samuel aí Caminho todo arrepiado Olha, o bebê já tomou Na armadeira dele Graças a Deus Então oi, família Vem cá Tá brincando na parede? Vem cá Não, oi pra família Não quer não Esse bebê Depois eu se atribuir A vontade aqui Bagunceando E vamos lá fora então Tirar os totorzinhos Do Rick e da Sofia Família Deu uma fechadinha aqui Que está de Rick Porque Rick está brigando Com Sofia Aqui Rick na área Recolhendo Aí família Mas eu sempre deixo aqui aberto Aqui Ó Tá vendo? Tem cocô aqui Um Dois Meu marido fala Que é dinamite Bomba Três Quatro Tem um lá Amassado Cinco Então vou deixar vocês aqui Pra tirar esse cocô Família Eu não sei se vocês vão conseguir Me ver direito Mas Vou pegar dinamite aqui Ai família De vez em quando Tem aqui umas folhas Eu tiro Mas Até que não tem tido Muita folha não Vou pegar aqui Essa cola Aí família Quando não chove Aí eu todo dia Molho aqui as plantas Então vou Molhar aqui Deixa eu trazer vocês pra cá Vou colocar vocês aqui Família Que como tem sempre água da rua Aí eu consigo Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me enxergar Aí família Eu consigo Molhar aqui as plantinhas Mas Se eu não tivesse água da rua todos os dias Seria mais complicado Eu adaptei Como eu mostrei pra vocês Adaptei aqui Ó Emendei Uma torneira na outra Daqui a pouco eu vou fazer um chá Pra tomar Se bem que meu chá tá acabando Vou molhar aqui É E aí Eu vou fazer um chá Que bom Então eu vou fazer um chá E aí Eu vou fazer um chá Um chá Tchau, tchau. Deixa eu trazer vocês pra perto. Vocês não conseguem enxergar. Aí aqui não vai muito pra lá, não. Tá vendo? Eu puxei muito. Acabou saindo daqui do... Do outro que estava... Conectado aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, família, aqui. Ó, tem essa daqui... Que ela tá bem estranha, tá vendo? Eu não sei... Eu esqueci o nome disso aqui, ó. As coisas geralmente tem no fundo do mar. Fica tudo verde, tá vendo aqui? Tá bem maltratada. Família, quando eu vim aqui, não faz nem um mês, tinha só umas duas dessa daqui, dessa planta. Agora eu tô vendo que tá enchendo. Olha, até a minha brasileirinha, família. Eu disse pra vocês, quando eu desci aqui, ela pegou mais circulação de vento. Então, ela tá linda. Ela tá assim, as folhas dela tá enchendo. Tá muito bonita. Aí, família, vou terminar de... de molhar aqui as plantas. Já volto. Ó, família, eu encontro dificuldade pra molhar aqui, ó. Aqui eu já molhei. Aqui também. A borracha chega até aqui. Aqui, eu me lembro se eu falei com vocês que aqui é de jabuticaba, essa... essa arvorezinha. Então, eu tô esperando aí ansiosamente realmente dar alguma jabuticaba. Vamos ver. Me falaram que vai dar. Me falaram que talvez não vai crescer muito. Então, vamos ver. Mas se crescer muito e dar jabuticaba, tá bom. Família, acredita, ó. Rick, fez cocô aqui de novo. Tem que tirar. Toda vez é isso. É, aqui, família, como eu falei, aqui eu tenho dificuldade porque não tá chegando aqui a... a borracha. E aqui, ó, Sofia tava cavando, ó. Sofia deve tá virando tatu. Só pode? Aqui, família. Como eu já mostrei pra vocês. Olha o tamanho da folha, da brasileirinha. Tava assim, ó. Quando tava lá em cima, ela tava assim, ó. Pequenininha. Tá vendo? Bem pequena. Agora ela tá enchendo. Como eu falei pra vocês. Eu falei assim, ah, tá tão minguada. Olha como é que ela tá contente. Como eu não gostei com você. Quando eu gostei da última vez, ela não estava assim. Agora, família, eu tô achando estranho esse negócio de pé de feijão. Acho que eu vou tirar. Ela tá esquisita, ó. A folha tá com uns negócios estranhos. Será que que é isso? Pode ser uma bactéria e pode ser que mate aqui minha brasileirinha. Então, acho que eu vou tirar daqui. Vou arrancar daqui porque esse negócio de planta, já viu. Se tiver fumo, alguma coisa, pega na outra, mata tudo. É complicado. Então, não é qualquer pessoa que consegue plantar, não. Porque é difícil cuidar das plantas, família. Então, vou ficando por aqui. Já falei demais. Antes que termine aí o vídeo. Ó, bota o dedo no like se não deixou. Deus abençoe o final de semana de vocês. Um beijo no coração. Inscreva no canal se ainda não é inscrito, ó. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.